Campolina, BNK, Ronda Acabaram mais o destaque da equipe Rosetta, Toro Rumbi girando para a direita Dá uma olhada que Torinho pequenininho, mas ligeiro com a barbaridade Agora você vai olhar lá no sistema de margem, olha a bota do lado esquerdo do boiadeiro ali, ó O pinto da bota, Mr. Westbrook virada para fora Faz com que ele tenha um contato com a história que mesmo sendo lisa Dá sustentação ainda se manter nos 8 segundos E assim ele vai ser avaliado, chegando a nota no sistema de margem TVOM 86 pontos, aí é...